Quanto precisa de dinheiro para comprar tudo no Blocks Fruits? Quanto precisa de fragmentos para comprar tudo no Blocks Fruits? E muitos adicionais como o Ectoplasma? Eu tenho certeza que você nem faz ideia do quanto. Vamos começar pelo C1. Aqui no C1, no Iniciante Pirata, temos a Catana e o Cutelo com um total de 2k. E no Cidade Central, temos o Estilingue, Mosquete e Trabuco com um total de 23.500k. Aqui na Vila Pirata, temos a Catana Dupla e a Massa de Ferro, no total 37k. Aqui no Deserto, temos o Swordsman Hat, que custa 150k. Aqui na Fortaleza da Marinha, temos o Estilingue Refinado, Trabuco Refinado, Panhão e a Black Cap. Total, 245.000. Skypiea. Estilo de Luta Elétrico, 500k. Lâmina de Duas Cabeças, isento. Total, 1.900.000. Aqui da Observação, 750k. Vilarejo Congelado, Air Jump. Haki do Armamento, Faço Flash, total 135k. Vila Pirata, Estilo de Luta Dark Step, 150k. Vilarejo Magma, Bengala, da Alma, 750k. Cidade Subaquática, Water Kung Fu, 750k. Vilarejo Congelado, Katana Tripla, Cano, total 160k. Dinheiro total para ter tudo do Cia 1 completo, 5.052.500. Agora vamos para o Cia 2. Vamos lá, aqui colorido, são 11 comprados com a cor regular e cada um custa 1.500. Total, 16.500 fragmentos. Aqui legendário, são 3 cores e no total dá 22.500 fragmentos. Total, 39.000 fragmentos. Estilo de Luta Dragon Bridge, 1.500 fragmentos. Navio Sunny, 1.500 fragmentos. Navio Amazua. Midnight Blade, 100 ectoplasmas. Bizarre Rifle, 25 ectoplasmas. Gol Mask, 50 ectoplasmas. Raça Gol, 100 ectoplasmas. Raça V2. Para cada raça precisa de 500k para ir para V2, no total 3 milhões. Para cada raça V3 precisa de 2 milhões de dinheiro, no total 12 milhões. A Buxa, 1.500 fragmentos. Diet Step, 2.500.000 de dinheiro e 5k de fragmentos. Sharkman Karate, que é o V2, 2.500.000 de dinheiro e 5k de fragmentos. Estilo de Luta Super Human, 3 milhões de dinheiro. Também tem o vendedor de espadas lendárias que vende cada uma dessas espadas por 2 milhões de dinheiro. Total, 6 milhões. Para fazer a junção das espadas e ter a True Triple Katana, 2 milhões de dinheiro. Para conseguir a Ko, que é a espada do Lao, eu vou deixar apenas 1k de fragmentos, porque é sorte. Então, 1k de fragmentos. Para despertar todas as frutas despertáveis, 187.300 fragmentos. E para conseguir a Polo V2, 5k de fragmentos. Total de dinheiro do C2, 31 milhões. Ectoplasmas, 275 fragmentos. Lembrando, contei com todos os hakes e todos os assuntos, 246.800. Agora, vamos para o Cia 3. Aqui da Observação V2, 5 milhões de dinheiro. God Human, 5 milhões de dinheiro e 5k de belly. Dragon Talon, 3 milhões de dinheiro e 5k de fragmentos. Electric Cloud, 3 milhões de dinheiro e 5k de fragmentos. Soul Guitar, 5k de fragmentos. E para despertar todas as raças que tem no Blox Fritz para V4, 160.500 fragmentos. Total de dinheiro no Cia 3 do Blox Fritz, 16 milhões. Total de fragmentos, 178.500. Total de dinheiro que precisa para comprar tudo no Blox Fritz, 52.052.500. Total de fragmentos para comprar tudo no Blox Fritz, 425k e 300 e 275 ectoplasmas.